Daí, galera que adoram desconto. O assunto hoje é para você, que precisa lavar muita roupa com frequência. Desde de cobertores, e edredons, até a roupa diária da família toda. As máquinas de lavar com capacidade de 15 quilos, são perfeitas para essas famílias. Por isso vou mostrar as melhores do mercado, mas antes. Se não é inscrito ainda, aproveite agora para se inscrever e dar aquele joinha no vídeo. Assim ajuda a gente a melhorar cada vez mais. E não perca nenhum cupom ou oferta das maiores e melhores lojas da internet, atualizadas diariamente em nosso site. Acesse, cupom mestre.com.br Muito mais economia em suas compras online. Fique até o fim, que tem dica de oferta de como comprar essas máquinas de lavar 15 quilos com desconto. As máquinas de lavar 15 quilos, trazem muitas vantagens, e praticidade no seu dia a dia. Principalmente para famílias grandes. Porque você pode lavar com ela cobertores, edredons, tênis, e muito mais. Hoje no mercado você encontra esses modelos, fabricados por diversas marcas diferentes. Então é preciso ficar atento a alguns detalhes, antes de escolher a sua. Por exemplo. Quantos tipos de ciclos de lavagem a máquina tem? Quais programas específicos ela oferece? Como tira manchas, e roupas delicadas. Quantas rotações por minuto tem na centrifugação? Isto é importante para deixar a roupa mais seca quando sai da máquina. O espaço para instalação na lavanderia, pois são equipamentos grandes. Enfim, analisando tudo isso, vamos mostrar as melhores do mercado. Confira. A primeira colocada, é a máquina de lavar 15 quilos, Electrolux Essential, modelo LD15. Projetada especialmente para trazer praticidade à rotina, este é um modelo que se destaca no quesito economia de água. Gastando cerca de 160 litros, por ciclo, é uma das mais econômicas do mercado, o que é super positivo. Equipada com a tecnologia, Jet Client, o modelo tem dispenser auto-limpante, e diluição total do sabão e emaciante. Assim faz com que estes produtos, se espalhem rapidamente quando entram em contato com as roupas. Isso evita manchas e a necessidade de relavagem, além de promover mais cuidado com os tecidos. Por fim, um grande destaque do produto, é o ultra-filter PEGA-FIAPS, com capacidade de retenção 8 vezes superior, a outros produtos do mercado. Também é interessante ressaltar os ciclos rápidos da máquina, capazes de otimizar o tempo de lavagem, sem perda de performance. A segunda colocada, é a máquina de lavar 15 quilos, Colormac, modelo LCA. Este modelo tem modo turbo, capaz de manter a agilidade e a centrifugação máximas. Assim, consegue remover manchas complexas, sem provocar desgastes nas roupas. Oferece programas de lavagem específicos, os seus níveis de água são adaptáveis às necessidades do usuário. Outro aspecto que se destaca, é a presença do filtro duplo, presente no agitador, capaz de eliminar por completo a presença de fiapos. Também tem o sistema anti-manchas, que assegura que o sabão e o emaciante, chegarão diluídos às roupas, evitando danos causados pelo contato. Merece destaque ainda, o recurso de reutilização da água. O usuário pode escolher quando deseja que ela seja escoada, e também consegue programar a higienização da máquina. O que facilita a sua rotina, e garante maior durabilidade para o produto. A terceira colocada, é a máquina de lavar 15 quilos, Electrolux Essential, modelo LS15. Ela possui a função, é a Zyclean, capaz de diluir o sabão e o amaciante em 100%, o que evita manchas e elimina a necessidade de relavagem. Com uma programação completa e muito fácil de escolher, esta lavadora possui também um filtro pega fiapos, o que garante que eles ficarão retidos nesse reservatório. Outra função que merece destaque, é o ciclo rápido 25, que promove uma lavagem rápida e eficiente em apenas 25 minutos. Oferece o funcionamento silencioso e design compacto, além de uma boa centrifugação da roupa. A quarta colocada, é a máquina de lavar 15 quilos, Brastemp Titânio, modelo BW-N15-T. O modelo possui ciclos especiais, que garantem cuidado com as roupas sem abrir mão de uma boa performance de lavagem. Especialmente no caso dos edredons, onde a máquina possui um modo especial. Também vale mencionar o enxague antialérgico, como um diferencial positivo. Este processo, promove a remoção dos resíduos de sabão em pó com maior eficiência, de modo que diminui os riscos de irritação da pele. Também oferece a função de centrifugação delicada, que não provoca danos nas roupas. Além de ser um modelo bem silencioso. A quinta colocada, é a máquina de lavar 15 quilos, Brastemp, modelo BW-D15-A9. Esta é a única máquina de lavar 15 quilos disponível no mercado, que conta com cestos independentes. Isso representa uma vantagem interessante, porque possibilita a lavagem de roupas brancas e coloridas simultaneamente. Além disso, ela possui enxague antialérgico. Outro ponto interessante, é o ciclo para lavagem de roupas de cama e banho, que garante cuidado e evita danos. Ainda nesse sentido, é válido mencionar a presença do ciclo delicado, que combina a suavidade na agitação, e na centrifugação de peças frágeis. O que achou de todos esses modelos? Que tal comprar agora com desconto? Confira na descrição do vídeo, os links promocionais do Copomestre. Boas compras, e até o próximo vídeo!